Aqui uma breve apreciação do que é a área, a zona presidencial da África do Sul e aqui o gabinete do presidente sul-africano, o chamado Union Building. É um edifício simbólico, aqui, a cidade de Pretória, a capital política, da África do Sul, aquele lá em cima é o angolano Chico Bernardo, um fotógrafo do Jornal da Angola, há muitos anos amante da imagem, é tão somente o homem que tem uma vasta experiência em matéria de cobertura, de coberturas de atividades presidenciais. Estes são os canhões que estão perfilados para as salvas que vão ser disparadas pelas forças sul-africanas quando o presidente João Lourenço vai aqui chegar dentro de outros instantes, dentro de mais alguns minutos. E as pessoas querem naturalmente registrar estes momentos e estes momentos podem ser filmados, podem ser fotografados. A imprensa hoje está toda aqui, são profissionais da televisão sul-africana que entram por esta porta e vão ter lá para o interior do Union Building onde tudo se vai passar. Enquanto isso, cá fora, o cenário reproduz, reproduz o emblema do que hoje convoca a atenção no Union Building, a visita do presidente angolano João Lourenço. Vamos tentar aproximar-nos deste primeiro canhão e ver quantos, quantas, aqui estão. Estas são, estas são, as balas que vão ser disparadas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E este é o instrumento. Elas vão disparar em simultâneo. Como se pode ver, estão perfiladas. E este é o exercício que está a ser feito. Para... 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 Union Building Pratória África do Sul Palácio Presidencial África do Sul E lá ao fundo A cidade Lá ao fundo O busto de Nelson Mandela E devemos até lá chegar O busto de Nelson Mandela As pessoas Vêm para aqui Tiram fotografia Aqui por estes jardins As pessoas Vêm Digamos Fazer fotografias De eventos especiais Na vida de cada um Como casamentos